O policial militar Itelmir Araújo, de 52 anos, saiu do departamento de perícia da Polícia Civil com o rosto coberto e escoltado por PMs. Ele é suspeito de matar o motoboy Anderson Carvalho, de 32 anos. O policial passou por exames de corpo e delito e residuográfico para verificar a existência de pólvora nas mãos após o disparo que matou a vítima. O soldado prestou depoimento na Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha e, para a polícia, ele alegou que agiu em legítima defesa. Segundo o militar, além do soco na cara, a vítima tentou pegar a arma dele e ainda aplicar um golpe, conhecido como mata-leão. Foi nesse momento que o PM sacou a arma e a tirou. O crime aconteceu nesse apartamento no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. Segundo informações do boletim de ocorrência, era por volta de uma hora da manhã, quando o PM que estava de serviço, voltou em casa para buscar um pendrive. No local, ele se deparou com o Anderson tossindo no banheiro, questionou a mulher dele quem seria o homem e foi verificar. Na tentativa de entrar na área, os dois entraram em luta corporal e o policial reagiu. Eu moro no outro condomínio e, por volta de uma e meia, mais ou menos, eu ouvi um pipoco, parecendo um tiro. Mas como a gente está acostumado, de vez em quando, a ouvir esses barulhos à noite, aí eu não me importei. E estou surpresa que agora, ao sair, deparei diante da situação, dizendo que houve um homicídio e a gente nem estava sabendo, como moradores. O tiro atingiu o queixo do motoboy, que morreu na hora. Na residência, estaria o enteado de 15 anos do PM e o filho de três. Todos os dois estavam dormindo. A mulher do policial foi ouvida durante a madrugada desta segunda-feira. E, em seguida, o militar se apresentou à Delegacia de Homicídios de Proteção à Pessoa. Lá, ele foi preso e autuado por homicídio.